Meio que o Purva Mimansa é o, digamos assim, o primo desconhecido, o primo pobre hoje em dia do Taramimansa, do Vedanta. Mas para a aplicação do Ayurveda, o estudo do Purva Mimansa tem pelo menos dois aspectos muito importantes. O primeiro deles é, cada palavra tem que ser escrutinizada exaustivamente. Essa palavra no Tcharak significa a mesma coisa do que essa palavra no Sushruta? Essa palavra que significa no Sushruta, essa coisa, significa a mesma coisa no Astangaridai? No Astangaridai, isso significa a mesma coisa do Astanga Sangra? Ah, mas quando uma pessoa escreveu isso, ele pode entender isso independente do contexto que ele está sendo colocado? A gente falou um pouco sobre o Niaia, e o Niaia estuda um pouco a lógica, que é como que você deve pensar. Existe uma palavra que a gente usa em português, que é hermenêutica. Então, uma das coisas que o Mimansa dá para o Ayurveda é muito essa hermenêutica de como estudar e como validar o conhecimento. O Niaia, de alguma forma, ajuda a gente a discutir um pouco mais. Não é que ele também não trabalhe muito no léxico, no estudo da palavra, mas a gente pode dizer que, de um ponto de vista vibracional, o Puro Vamimansa tem uma importância léxica absurda. Croelveda, cadê aquele nosso bebrozinho? Do Padar Tavignano. Então, esse nosso livro, que é a base do nosso capítulo 2, 13, e assim vai, ele é um livro, em um certo grau, de Puro Vamimansa, porque ele está pegando e estudando cada uma das palavras, e falando, esta palavra, o que é lagu, o que é guru? Aí ele pega e ele fala, na filosofia sankhya, guru significa não sei o que lá. Para os galeras lá, para os budistas, guru vai significar não sei o que lá. Para o Ayurveda, guru vai significar não sei o que lá. Então, quando você pega uma palavra e você fala, em diferentes planos, em diferentes campos de conhecimento, em diferentes campos semânticos, essa palavra apresenta diferentes semas, diferentes significados, isso é você fazer uma varredura semântica sobre uma palavra. Depois de você falar isso, você tem que falar no Ayurveda, e no caso do Ayurveda, no Ayurveda e no texto tal, essa palavra deve ser entendida de determinada forma. No texto tal, essa mesma palavra não deve ser entendida dessa mesma forma. Por exemplo, o Purusha do Tcharak é um super Purushão que você não pode simplesmente virar e falar que o Purusha no Ayurveda é isso ou aquilo sem você dizer qual é o Purusha que você está lendo. O Purusha do Sankhya, do Sushruta, é muito mais puxado para um lado do Ishura Sankhya, do Kapila e tal, do que o Sankhya do Tcharak. Então, quando você começa a, digamos assim, fazer o mestrado, vamos colocar dessa forma contemporânea, mestrado, doutorado do Ayurveda, você para de falar do tipo, ah, no Ayurveda Purusha significa não sei o que. Você fala Purusha no Ayurveda, no texto tal, no capítulo tal, desculpa, no texto tal, no estana tal, e no capítulo tal, ali significa aquilo. Você começa a ser minucioso, radicalmente, com cada palavra que você está falando, significa isso. você sempre borda ele com um contexto muito específico, sabe? Quando você vai fazendo crochê, você vai botando várias bordas ali, sabe aquele cheiro a ovo que tem o preto, o amarelo, o vermelho e o azul lá no meio? Ou qual é a cor que você queira chamar? Você vai botando borda, o conceito vai falando, é, a palavra yoga, no Ayurveda, se você estiver lendo num livro de preparações farmacológicas, mas ela significa uma coisa completamente diferente de você pegar um livro de Ayurveda e você está falando sobre puros chartas e você falar ali de yoga. Então, assim, as pessoas falam, ah, Dharma no Ayurveda é isso. Mas o Dharma no Ayurveda que a gente está falando, do Ashtangra Hidaya, já é um pouco diferente do quando era a época do Tcharak, e assim vai. Então, é você se tornar um estudioso dos textos a tal ponto que você vai falar, é, em um lugar, isso, essa palavra de fato significa aquilo. Em outro, não. E meio que tudo certo de você ter um grau de percepção desse tipo de diferença. que coisa que no início você fala assim, ah, só faca uma aquilha dessa que custa mil reais ou uma que custa duzentos reais, não faz a menor diferença. Põe qualquer uma e põe a de duzentos. Porque você não tem ainda vivência e você não tem experiência para que aquele mil reais da aquilha possa ser que tenha algum valor para você ou não. É uma coisa que no geral a gente hoje em dia chama de discussão de mestrado e doutorado. Mas por um outro lado, o puro vami manso também tem uma importância importante no Ayurveda, que ele dá outros tipos de entendimento do que é correto. A ideia do puro vami manso é mais ou menos o seguinte, gente, fazer ritual da forma como as pessoas fazem há muito tempo e saber fazer ele certo é importante. então o puro vami manso no Ayurveda também é importante para a produção de medicamentos com metal pesado, também é importante para você fazer o Pantiacarma certo. O puro vami manso em um certo grau é você saber seguir a instrução ao pé da letra e saber o que cada letra naquele pé significa. Então, quando você está fazendo procedimentos que envolvem um alto grau de exigência, produzir uma porca para um parafuso numa nave espacial, você tem que ter um grau de precisão muito diferente de você produzir uma porca para botar na tua bicicleta. Então, se você está indo pelo caminho do puro vami manso aqui, os rituais védicos eles são instrumentos poderosos de ajudar a saúde mental das pessoas e a gente vai falar de Daiva Paschera e de Kitsa daqui a pouco, que tem um pouco a ver com isso, você precisa saber muito bem o que cada letra naquele pé significa e saber seguir ele muito certinho e tal, porque se você em vez de falar por exemplo Ananda no teu mantra você falar Ananda e você em vez de falar a não miséria falar de miséria, você vai estar chamando no ritual miséria para a tua vida. Certo? Quantas pessoas vocês conhecem que se chamam de Ananda? Ananda em Sanjirito é miséria. A Ananda é a não miséria. Então, nesse tipo de tecnologia que é uma tecnologia mais material do que o Taramemansa que é o que a gente chama de Vedanta cada a instrução está ali você põe a palha que nasceu virado para o norte não sei o que etc e tal se você fala tanto faz a chance do negócio sair errado é grande. Então, os Karmakanda os puromanses eles são meio que xingados pela galera do Vedanta essas pessoas são ritualísticas elas não estão entrando em contato com o Brahman etc e tal mas aquilo é um caminho que para algumas pessoas que têm essa capacidade meio virginial de ser muito exigente com a coisa vai funcionar bem para o cara que é muito pisciano no sentido arquetípico da coisa não estou entrando aqui muito no aspecto kármico da coisa um puromimansa vai ser um saco é muita regra eu quero um Taramemansa que é tipo a dissolução lá no Brahman cósmico então tem ferramenta para tudo quanto é Kato mas do ponto de vista do Ayurveda é importante ressaltar que o puromimansa mimansa ele dá o rigor e o critério para você fazer o Pantyakarma do tipo você tem que misturar o óleo nesse momento tem que estar na temperatura sabe quando você vai fazer pão levedo etc e tal e lá na instrução você tem que fazer com 27 graus ponto 3 se fizer 27 graus ponto 5 já não dá certo esse tipo de cricricismo com o grau de precisão que você opera o procedimento o Ayurveda ele digamos assim se se alinha energeticamente com esse tipo de vibração com esse tipo de pessoas que desenvolvem esse grau de chatice no bom sentido da coisa rigorosidade de forma em que as coisas possam ser feitas e serem ser ao rigor dê o resultado para produzir medicamentos de metal pesado esse é um aspecto bem importante do outro lado o Taramemansa que é o primo mais rico e famoso do Vedanta etc e tal ele fala olha muitas vezes as pessoas ficam fazendo essas coisas com essas bilhões de regras não estão entendendo nada do que estão fazendo estão só repetindo como papagaia que não está levando em lugar nenhum isso está gerando uma ritualística aí tem todo o processo lá eu falei para vocês daquele vídeo do Ong do Oh My God para vocês assistirem que é uma crítica a um ritualismo vazio onde as pessoas estão fazendo cada vez mais regra e mais regra e mais regra aquilo está cada vez funcionando menos menos e menos e cada vez mais as pessoas não estão sabendo daquilo o que é o fundamental daquilo tudo esse é o diametralmente oposto é o Minarash que é o peixe sideral que fala olha você vai encontrar o divino essa chama do tamanho do polegar vai estar dentro do teu coração e etc e você vai sentar vai fechar o olho e não vai ter ritual nenhum não vai ter nada dessas coisas assim que você precisa de um padre é digamos assim a reforma luterana ok enquanto que o Memansa sei lá se eu estou falando isso certo do ponto de vista histórico mas seriam os dominicanos e você tendo que cantar naquela igreja e aquilo ser construído da forma tal para ter o efeito acústico não sei o que etc e tal o Taramimansa é digamos assim uma reforma do tipo você só precisa da sua prática você só precisa a conexão com Deus está dentro de você você não precisa de um padre na tua frente é uma crítica é um exacerbado estado de ritualismo externo dentro do que a gente está conversando aqui as duas visões elas têm valor para determinados tipos de pessoa as duas tem seu potencial problema a pessoa ela pode também ficar muito viajandona lá no Brão achando que está abafando no bafão e só está com vata gravado e daqui a pouco se suicidou porque achou que o divino ia pegar ele ali embaixo se o divino pegou a alma dele ou não é outra questão mas o ponto todo é quanto cada um desses Shadrash que a gente está digamos assim dando essa primeira passada no capítulo 3 eles ajudam a gente a perceber como que o Ayurveda pôde ter irmãos mais velhos para ajudar ele a ser um digamos assim um irmão pródigo só que é importante dar crédito para a galera que veio antes para a galera que ajudou a fazer exercícios de gerar ferramentas por uma imansa gerou a capacidade de você fazer procedimentos com alto grau de rigor aí tem a discussão epistemológica mas isso a gente deixa mais para frente e o Taramemansa ele deu a capacidade da gente ter esse essa essa justificativa existe algo que nunca é maculado existe algo que é para sempre puro existe algo que é para sempre perfeito e isso tira muito do aspecto da questão kármica e etc que agora a gente vai começar a falar do Daiva Pachiraya Chikitsa muito bem vamos às perguntas um, dois, três e namastê e e E...